E a Câmara deve votar nesta semana em primeira discussão um projeto que coloca a inclusão digital no rol de direitos fundamentais dos cariocas. Fique por dentro agora das principais propostas de lei que devem entrar em votação nas sessões que acontecem no plenário nos próximos dias. Essa semana legislativa terá pelo menos 38 discussões. Entre os projetos em segunda discussão estão o que prevê o Programa de Atenção Psicossocial às Vítimas da Violência Armada no âmbito do município do Rio de Janeiro, o que garante a participação de instituições que trabalham em prol da pessoa com deficiência em feiras de eventos na cidade, e o que trata do Programa Limpa Rio, no âmbito da capital fluminense. Os vereadores também devem votar projetos em primeira discussão, Entre eles, o que cria a adoção de mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para fins de controle de enchentes e alagamentos, o que acrescenta inclusão digital no rol de direitos fundamentais, e o que estabelece a campanha permanente de capacitação contra o afogamento. Entre os vetos do Poder Executivo, que podem ser analisados pelo Parlamento Carioca, estão o que institui o Programa de Apoio à Qualidade nas Escolas, o que estabelece diretrizes para atenção integral aos pacientes com hemofilia e demais coagulopatias hereditárias nos hospitais públicos municipais, e o que declara a Super Rádio Tupi patrimônio cultural e material do povo carioca.